Enquanto a Europa, a África e a América esperam para entrar no próximo ano, a metade oriental do mundo já está em 2017. Como sempre, a Nova Zelândia esteve entre os primeiros países a acolher o novo ano. Em Sydney e na Austrália, como é a tradição, a passagem de ano foi celebrada com um espetáculo de fogo de artifício na ponte do Porto, junto à ópera. O fogo de artifício também não faltou naquele que é considerado um dos países mais fechados de todo o mundo, a Coreia do Norte. A festa foi igualmente de arromba em Hong Kong, com um espetáculo milionário de fogo de artifício a dar as boas-vindas a 2017. A festa foi igualmente de arromba em Hong Kong, com um espetáculo milionário de fogo de artifício